Boa noite, amigo Inter, Malta na TV Vale Brasil, nós estamos aqui no dia 1º de setembro de 2013 para o 16º Bate Pronto, ao vivo, você está vendo aí já, sem dispensa comentário, a presença do nada mais, nada menos que Mário Celso Pereira de Castilho, o conhecidíssimo Marta Roca, e antes, eu vou pedir licença para o Roca, mas é o maior querido Marta Roca que vai dar uma boa noite para o amigo internado do TV Vale Brasil, por favor, Marta Roca, ao vivo, do internal, do Bate Pronto aqui, do Bonani, do amigo Roca, meus dois ex-alunos do Senai, o nosso boa noite aí, esperando que convidados que fomos para esse bate-papo, então a gente espera poder ser útil ao programa e útil também aos internautas nas informações que possam adivir aqui do nosso bate-papo, né, tem muita coisa aí. Lembrando ao internauta, né, que nós estamos ao vivo agora, ele, né, o comentarista que canta e vibra, que torce para o Nova América, torce para a sociedade de Portugal Galmeira e torce para o Brasil perder a Copa do Mundo, mas ele torce para a Copa do Mundo, que é a única virtude dele que eu tenho para a Copa do Mundo, que é a única virtude dele, que eu tenho para a Copa do Mundo, que é a única virtude dele, que eu tenho para a Copa do Mundo. Você é cinto, cara, boa noite, queridos do Internado, depois de duas semanas, que eu não pude aparecer, porque eu fiquei preso no trânsito, estava voltando do querido estado de Minas Gerais, que eu tenho certeza que o senhor deve ter ido muito para Minas Gerais, né, professor? Algumas vezes. Muitas, algumas vezes, né, então eu fiquei parado no trânsito, nas estradas brasileiras, maravilhosas as estradas brasileiras, tirando a Dutra, meu amigo, o resto é sede que Deus quiser, apesar que as estradas mineiras deram uma melhoradinha, então depois de duas semanas de estudo de volta, eu fiquei sabendo que enquanto eu estava fora, o senhor trouxe todo mundo aqui, tá? O Dr. Orlando, o Jorginho, o Henrique, o jogador de futebol do Leão, ele já tem pergunta aqui, ó. Já tem pergunta, já tem pergunta, vamos lá, mas deixa eu ver, boa noite, os internautas, com muita alegria e satisfação, estou recebendo aqui o professor Mário Celso, que me lembra desde quando eu era um petisse de 14 anos, e a minha dúvida, internautas, era que a hora que ele entrasse aqui seria me reconhecer, e não é como me reconheceu, Bonani? 23 anos mais velho, 45 quilos mais velho, ele foi lá e me reconheceu, tá? Eu conheço você, você foi aluno, pois não. Você não viu nada, papou um carro ali, ô, mas é roxa! Como é que? Teu velho? Mas era aluno do senhor, né? Eu acho que depois que o senhor supervisionou, né, como assistente social do Senai, a minha vida no Senai, lá em do Bonani, o senhor se aposentou, porque não dá muita loucura, né? Muita loucura, muito loucura, então o programa de hoje, eu estou com saudade, né? Estou com saudade do Bonani, fico satisfeito de ver o professor Mário Celso depois de mais de 20 anos, nosso programa hoje, o bicho vai pegar, tem muita coisa que eu mando aí. Olha, antes de estar de manchete, já tem pergunta aqui, Maru, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Real Madrid gasta 315 milhões de reais pelo jogador do... Não, não, é o jogador Bale, é o Gary Bale. E o campeonato dele? Olha o futebol, vamos falar para arrebentar, eu na minha opinião, tá professor? Na minha opinião, o futebol ele está caminhando para um nível e se não for feito, digamos, uma proteção, toda essa questão econômica, como eles chamam de fair play financeiro, você vai transformar grandes em A, você vai ter um pelotão de grandes equipes e um monte de saco de pancada, perdendo o real sentido da esportividade, que é a força, né, no embate ali. Fica uma... Como é que pode... A Espanha, com uma crise daquela, professor, 20% da população espanhola não tem emprego, o Real Madrid paga 315 milhões no jogador. É que o que o senhor acha? Essa situação é uma anomalia, em termos da população onde se insere o esporte, que está tendo esses gastos extraordinários em termos financeiros, mas é o mal do mundo, porque nos Estados Unidos também acontece, jogadores ganhando fábulas para jogar o baseball, para jogar o futebol americano, para jogar o próprio basquete, e isso está agressando em todos os... Por quê? Porque atrás do esporte, a grande verdade é que eu vejo o seguinte, a mídia, as empresas que vendem produtos e que precisam de aparecer na mídia, é através do esporte, porque o esporte pode ter uma abrangência muito grande, e está vendo muito dinheiro. Se nós formos analisar o que a FIFA exige, o que a FIFA recebe em termos de dinheiro do mundo inteiro para produzir um campeonato mundial, é uma coisa que eu acho que a gente não consegue alcançar. Então, infelizmente, infelizmente, essa situação é imutável, e essa desenvolvidade sempre vai exigir, de repente, é uma necessidade da própria conjuntura, né? Sim. Então, o senhor enxerga uma coisa da conjuntura, ou até, dependendo do caso, circunstancial, né, Abonente? Perfeito. Bom, vamos fazer o seguinte, o Márcio Rocha hoje chegou, computou até o protocolo do programa com o Márcio Rocha, pessoal. Claro, tem que mudar o nome dele. É, mas vamos dar rapidamente as manchetes aí, nada melhor que o nosso querido Márcio Rocha também, para comentar o que está rolando na mídia, tá bom? Bom, se você quiser fazer pergunta aí para o nosso querido Márcio Rocha, você não precisa nem dispensa apresentação, né? Nós vamos contar as fotos dele, TCC, Época de Glória, Maricel, que esteve lá na Escola Senai por muito tempo, também, tem que ter feito muita aula no Senai, por muito tempo. Muita gente, 42 anos, muita gente vai reconhecer o professor aqui, hein? Ah, e eu só, eu ouvi comentar que o Márcio Rocha é corinthiana, não é? Não, ele é. E hoje é aniversário do Corinthians Paulista, com a memória de 63 anos e com o Natal. E o Natal, com a colher da morte de Palmeiras, é uma verdadeira, né? Eu sou um palmeirense de quatro postados, então, em nome, em nome, viu, para essa paráxia de história de violência, em nome dos torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu vou cumprimentar o professor Mário Celso, que futebol para a gente é isso aqui. Vou parabenizar o professor pelos 103 anos do Corinthians. Parabéns pelo Corinthians, aniversário, nosso eterno e maior rival, viu, São Paulinos? O maior rival do Corinthians é quem? O maior rival é Palmeiras. Isso é Palmeiras. O maior rival é Palmeiras. Está lá, Palmeiras. Todos têm o Corinthians como seu maior rival. Sim, mais ou maior do outro. Mas o maior do Corinthians é o Palmeiras. Vamos rapidamente, vamos ver. Mas, essa semana, nós tivemos esse advento lamentável de violência. Aliado, dentro dos clubes. rivais, principalmente no estado de São Paulo, há que se diga aquela história de freguesia e tal, a única equipe que o Corinthians não morreu, cujo histórico de confronto, o Corinthians ainda falta só duas vitórias para alcançar, é o Palmeiras. O Palmeiras tem duas vitórias a mais. O resto, o resto, o resto é nossa freguesia e ponto final. Como o futebol é poético, né? A conta dele é duas, a minha é seis, né? Mas tudo bem. Depois a gente vai conversar que o problema é status. Mas vamos concordar que hoje é aniversário. É, cara. Sim, professor. São dois auditórios. Olha, eu vim no caminho do Curitiba aqui, mas ele se proibiu. Como você é? Eu vou tranquilo. Eu vou tranquilo. Mas é aniversário, tem de comemorar. É aniversário do Bequim. É aniversário. Inclusive, o Taubaté faz 100 anos que vem também. Se o Taubaté quer falar nisso, eu queria saber qual é a nossa expectativa para o centenário do Burrão, né? O senhor tem um certo envolvimento com o Loureiro Esporto. É, eu tive a satisfação de poder defender o Taubaté. O Luque Azul, uma temporada com o futebol profissional, jogando no futebol amador muitos anos lá. A época, em décadas de 50 e 60, eu jogava muito no Taubaté, porque o Aymoré Moreno gostava muito de me utilizar entre os atletas funcionais. Só foi treinado, e o grande Aymoré Moreno. E o grande Aymoré Moreno. E o grande Aymoré, entrava sempre como substituto dos grandes tracos. O Aymoré foi treinado, né? Mas o nosso, o Alves Azul, faz 100 anos no ano que vem, 1914, né? 100 anos no ano que vem, e aí, por mim, eu postei na internet que há uma necessidade muito grande das autoridades da cidade, das lideranças, né, dos segmentos aí, pensaram em conjunto para fazer várias homenagens, um grande comemorações, para levantar, não é levantar o clube que ele já é grande e por isso só, é para comemorar, para que tenha levantar esses 100 anos na área de existência. Olha que ideia que foi, senhor, entendeu? Nós fazemos uma série de programas nos domingos, homenageando o Taubaté durante o período, tipo o mês, no mês de aniversário, novembro do ano que vem. Fica essa ideia. Como convidado, quem nós vamos trazer o primeiro convidado? Marta Rocha. Marta, sempre. Parabéns, vamos entrar em Bernal. Esse apelido, por questões... Não, senhor Sérgio, esse apelido nasceu, digamos, para as mulheres, só beleza, né? É, 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 é o apelido Marta Rocha por causa da sua venda. A venda ao vivo aí, se você ir lá na tvvalebrasil.com.br, tem um link lá que você clica e faz perguntas aqui ao vivo, muitos estão fazendo, alguns não sabem, tvvalebrasil.com.br, ponto ao vivo. Nós vamos dar manchete para o programa, e vamos falar depois muito do Marta Rocha, mas não vamos botar a foto dele aqui. A entrevista que o Walter fez hoje lá, lá na Ford, o Lyon empatou 0 a 0, mas foi um jogão, Mário, foi uma guerra lá, o Lyon Pera, Lyon, e o Independência que diziam que tinha, que o governo tinha vendido, olha aí ó, empatou 0 a 0. O Walter Celtic, a medicou aqui, está muito contente o Walter Celtic, o Independência comemora 80 anos agora, vai, vai ser nosso convidado também, tá? O Brasil vai transmitir tudo ao vivo, vai ser nosso convidado. Bom, pronto, vamos para o pessoal, o pessoal chama de bom para o programa, tá? Vamos para o irmão em pé, tá bem? O presidente Obama diz que estão prontos para atacar a Síria, olha aí, será que o mundo vai acabar agora, porque a coisa tá feia agora, o Obama reuniu ali com a equipe e quer atacar a Síria, pronto. É uma maldita maneira do governo americano de centralizar todas as operações, uma frase que o Obama falou ontem, que eu fiquei chateado com ele, né, foi que ele disse que os Estados Unidos é a grande nação que estabeleceu essa ordem mundial, menos a Obama. Pode dar, por exemplo, deputado preso não teve o mandato caçado em Brasília, lamentável, foi essa história do deputado, é só por Deus, não é, foi uma vergonha que aconteceu, né, a história apanhou, né? Sim, o senhor disse, o senhor tomou remédio do estômago na hora, dependendo, você tem que estar dando, porque não dá, é uma vergonha. Matando ou nadando, brincadeira, olha, estão dizendo aí que o ano que vem, em 2014, esse deputado, ele não vai poder panfletar que ele tá na cadeia, que ele vai ter que sair na campanha, então ele já tem um e-mail, que o e-mail é, 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 peridenciada arroba cadeia ponto com ponto bf, porque tem que mandar e-mail pra ele lá, ele tá maravilhado. Bom, vamos lá, o Guaratinguetá levou, como diz, um vareio de bola e, rapaz, roufei, vai cair pra série estrela, perfeito, vamos lá, conseguiu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Guaratinguetá, o Corinthians, meu Deus, Corinthians, goleiro, o senhor tá, Corinthians, goleiro, o Flamengo, no dia que comemora 103 anos, que jogou uma equipe do Flamengo, na minha opinião, professor, o problema do Flamengo hoje, fumo do Palmeiras, é fora das quatro linhas, então eles querem organizar o clube, uma dívida de 700 e poucos milhões, pelo amor de Deus, né, mas o Corinthians jogou uma bola no Flamengo, nossa senhora, Aluna Armada invade Campos, da USP, em São Carlos, e a gripe assim, olha, tá virando uma moda agora, vai virando para os Estados Unidos aqui, o negócio de Aluna Matar, não falar sobre isso, Mara, pode, então, Marina Silva evita, mas aliados discutem futuro sem a rede, rede é o partido dela, o partido que ela fundou no Urbano, Marina Silva estava falando que ela estava tentando namorar, um retorno ao PT, eles, há um mês passado, a gente atrasada deu um zunzunzun aí, né, olha, em São José dos Campos, tá, o número de morte, o ciclista atropelado, estava tendo um recorde, né, é brincadeira, viu, Ross? Nossa Senhora Aparecida, né, PM detém trio de jovens que tentavam enterrar, ah, meu, começou, PM detém trio de jovens que tentavam enterrar vivo morador de rua no Rio de Janeiro, mas vou lá para você, cara, se não bastasse os problemas, era de caminhar dúzia de engomadinhos querendo sacanear os mendigos, né, não é? Nelson Mandela deixou o hospital aqui, Bonapista, após quase três meses de internado, uma boa notícia, né, Ross? A minha modéstia opinião é a maior autoridade viva, o maior ser humano vivo dessas todas as notoriedades vivas hoje, infelizmente, com 95 anos já está um pouco velhinho, mas é uma das últimas grandes notoriedades. Na cabeça, né? Geleia. É. Geleia é eleito novo presidente de São José. Da Águia. Me apresenta o Geleia, por gentileza. Geleia, Geleia, Geleia. Eu conheço os panos do Geleia e do São José. Agora é o céu, fica aí. A DEMAP vai às ruas de São José, a TV Vale Brasil transmitiu tudo ao vivo, na sexta-feira, na luta pelos aposentados do Brasil. A presença de mancha, do mancha, de setor de tunicácio, a General Mota parou na sexta-feira, olha aí, ó, e fomos aí milhares de pessoas à rua. Sexta-feira, a TV Vale Brasil transmitiu ao vivo tudo o que aconteceu lá em São José, na sexta-feira. Pedro, posso pegar uma opinião do professor enquanto isso? Por favor, senhor. Uma palavra para descrever a relação do governo federal com os aposentados brasileiros. Uma só palavra. É um penico. Aê, faz a boa, faz a boa, vai. Aê, faz a boa, vai. Uma vergonha. Uma vergonha. É, é. E a grandeza de índice entre águas, né? É, não foi um álbum do jogo, não foi 0 a 0. É, nós equivocamos aqui. União, vamos lá. União operária 0, 15 de novembro 0, independência 0. Casamento de cães cria polêmico. Olha bem. Ô Marcos, cães estão casando, tá? E Andaril está sendo queimado em Brasília. É brincadeira. O Brasil de Rua está sendo queimado em Brasília e os cães estão casando. Isso foi no Sri Lanka, tá? Nós vamos falar sobre isso. Olha só. Eu vou ler para você que eu sei que você gosta dele. Supremo Tribunal Federal reduz multa de Marcos Valério e rejeita recursos do seu amigo, José Genuíno. Como você gosta do Genuíno. Ele gosta tanto do Genuíno. Ô meu Deus. Ô meu Deus. Você não, eu sempre lembro a dele. Ah, de mim é Genuíno, né? Aqui é uma afirmativa, tá? Isso que é bater dele? Olha, não pode. Ró, isso aqui é bacana. Olha, a Câmara do Paulo vai estar estudando, vou perguntar com Marcos agora. Marcos, quem colocar lixo na rua vai pagar multa de cem reais. É pouco cem reais. Vamos lá. Tem que aumentar. Traca de Marcos Valério. Vamos começar o programa de tal. Vamos lá. Eu já vi essa situação com relação ao estado do Rio de Janeiro. Eu acho que todas as câmaras municipais deveriam aprovar essa multa, porque ela, é claro, é um absurdo a pessoa começar a sujar a própria cidade. É como se você estivesse na sua casa jogando lixo na sua sala. Isso aí é uma medida muito boa para a cidade. É verdade. Aliás, Talbaté é uma cidade bem suja. Eu vou ter o passar, você vê que a sujeira é superável aí. Professor do céu. Ó, Rafa. Não, pera, Morano. Você foi no jogo hoje, professor, sabe a DC Foz? O final da Volontário. Que sujeira o final da Avenida Volontário, Sérgio. O final, uma vergonha. Então você tem um contraste ali de um muro, onde tem um condomínio lá que foi criado pela imobiliária do Coronel Cesar, o senhor deve conhecer, e do outro lado da Avenida, contrastando com o investimento feito ali, o Poder Público não fez nada a respeito a limpeza, o final, o final da Volontário, cheio de placa, lá é questão de conscientização da educação. Com placa pedindo para o cara não jogar, não é que o povo joga mesmo. Mas eu gostaria que você lesse. O senhor é um goema que nos passou gentilmente e o resultado do brasileiro. Um abraço. É meu aluno. É meu ex-aluno. Resultado da Série A, Grêmio 1, Ponte Preta 0, Goiás 0, Atlético do Paraná 0, Náutico 1, Atlético do Paraná 0, Goiás 0, Atlético Mineiro 0, Náutico 1, Atlético do Paraná 4, Portuguesa 4, Bahia 2, jogo da Portuguesa, porque ele fez 3 gols em 7 minutos, Fluminense 0, Santos 2, Fluminense 2, Fluminense 2, Botafogo 0, São Paulo 0, Corinthians 4, Flamengo 0. A alegria do Marte, a Rocha e do Brasil. Ele corrigiu lá. Obrigado, Hermelton. Acabou de corrigir lá. Um abraço. Mas o Fluminense tem lá, Vitória 0, Cris Silva 1, Coritiba 0, Internacional também 0, e em andamento Vasco 3, Cruzeiro 4. Olha que jogo é o Alborani. Está na setora. Bom, o Barcelona, onde você está rolando aí, eu vou perguntar para o Mago, já que nós falamos, mas ele não é, eu sei que ele vai querer fazer uma pergunta para o Mago da Rocha agora, com toda a sinceridade do Mago da Rocha, eu quero que você fale, não é porque eu sou santista, não, mas o Santos tomou um valet de bola lá no Barcelona de 8 a 0. E eu disse aqui no programa, que quando o Barcelona enfrentou o Santos, ele, como tinha nós jogadores do Barcelona, jogando lá, aqui quando ganharam, o Brasil ganhou a Copa da Copa da Copa da Copa da Copa, foi? Um pouquinho antes do jogo? Sim. Então, você acha que o time da Espanha sentiu, viu no Santos uma forma de vingar o futebol brasileiro, aqueles 8 a 0, que tanto é que o Santos agora ganhou para o Fluminense? O que acha que o time do Santos perdeu o 8 a 0 porque ele abriu a perna lá, porque jogou com o interesse financeiro, porque o Barcelona tinha muito bom. O Fluminense, por exemplo, não vê a menor dúvida que o Barcelona é uma das maiores equipes do mundo, e qualquer um vê que ela é uma boa equipe, mas nem por isso ela poderia aplicar uma goleada de suporte no clube brasileiro, principalmente o Santos, que é uma grande equipe. Acontece que, no meu modo de ver, aquela equipe do Santos que enfrentou o Barcelona, a forma o Neymar, que era uma revelação, é uma revelação, ainda está se firmando com os pais do Fluminense, mas o Santos não tinha os jogadores com, vamos assim dizer, o status internacional. Era uma boa equipe, mas sem um status de individuais e internacionais, de jogos internacionais. Eu vi naquele jogo um Santos olhando o Barcelona jogar. Poderia perder, sim, poderia perder de um, de dois, de três, mas jogando bola. O Santos não partiu, não acreditou na sua potencialidade. Aconteceu o contrário com o Corinthians, na decisão do Mundial de 12. O contrário, o Corinthians tinha uma boa rica. E é o contrário do Santos, com os jogadores internacionais, Danilo, Emerson, todos eles, Guerreiro, todos eles, com esse Internacional Douglas, Cássio, o próprio goleiro, um, 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 né, Alessandro, todos eles jogaram na Europa. Só que eles enfrentaram de igual para igual o Chelsea. Tomou contra-ataque, poderia perder de dois, treinta a zero, ele jogou de um a zero, mas ele enfrentou o Chelsea de igual para igual. Ele não teve medo de perder o jogo. Jogou fechado, jogou tentando atacar, procurou combater e acabou vencendo. O Santos não fez isso. O Santos parece-me que ficou assim, meio abismado, e ficou vendo. O deslumbrado, ó. Você pega tracas de futebol e deixa ele jogar, meu, então pode dar isso. Foto, alguma pergunta para o Marcos, por favor? Já vou fazer a respeito do futebol, né, porque ele fala bastante sobre o futebol. Obrigado, 5,4, mais um pouco, o Internauta ficou atento aqui. Vou fazer uma pergunta para o senhor Marcos Celso. Marcos Celso, o Neymar foi para o Barcelona, né? Sim. Para o Barcelona, né? E estão falando que o período de adaptação dele vai demorar, porque o estilo de jogo dele é de quem segura a bola, que ele dê menos dois, dê mais dois. Ele espera um pouco além. O Barcelona, obviamente, não tem esse espírito de jogo. com alguns teóricos, e eu andei entrevistando um jornalista da ESP, ele me disse que seria melhor para o Neymar e para o Real Madrid, porque o Real Madrid tem esse jogo mais agudo, né, menos obtuso, digamos assim, para o Barcelona ficar girando a bola frente da área, né? Como é que o senhor aparece? Sabe que ele fez um bom negócio, tirando a parte financeira, a parte de bola mesmo, ele que vai enfrentar a chave, que ela toma toda lá, né? Você fala, você pergunta se o Neymar, se o Neymar... Isso, o Neymar, se ele fez um bom negócio para o Barcelona e o Real Madrid. Eu não sei se ele teve opção de escolha, essas negociações correm em paralelo ao atleta, né, mas eu vejo que qualquer grande craque tem as suas características nesse tipo de jogo. Agora, hoje em dia, o treinamento, o técnico e o próprio atleta, a gente tem que se adequar às circunstâncias do futebol sul-americano, do futebol, o Patrick está começando a se reentrontar com o futebol brasileiro, ele jogou muito pouco aqui e já foi para a Europa, porque é um futebol diferente, é um futebol de choque, um futebol de velocidade, né? E o Neymar, eu acredito que ele vai se adequar às condições do Barcelona e assim que ele se encaixar dentro dos padrões, desistos pela forma de jogar no Barcelona, ele vai ter um resultado de craque, vai dar certo, como poderia dar certo, mais rapidamente, talvez, do Real Madrid, conforme você coloca. É uma questão de tempo da saltação. Exatamente. Eu vou ler aqui, se eu der, se entende, me desculpe para o José, e depois nós vamos rodar aqui as fotos do Marcelo, e você vai dizer que time que era que você estava jogando. Primeiro eu vou ler aqui, para que ele vai montar depois as fotos do Marcelo. São José dos Campos bate recorde de acidente de ciclistas. O balanço da Prefeitura de São José dos Campos mostra que acidentes no trânsito do primeiro semestre deste ano mataram seis ciclistas. O recorde dos últimos cinco anos é o dobro do registrado no meio período de 2012. Mas vamos falar sobre isso. Será que São José também não tem sincronovinho igual a Tauá? Nós vamos falar sobre isso, mas primeiro, vamos falar sobre isso. Eu vou rodar aqui, meu querido Mário, o seu filho está obtido lá, seu filho e tudo. Vamos rodar as fotos do nosso querido Mário, Mário, você vai vendo as fotos aqui. E você diz para nós, o internauta vai estar ouvindo você e vendo as fotos. Vai estar ouvindo você e você vai olhar as fotos ali, vai aparecer as fotos ali. Então vamos lá para o Mário contar para nós, aonde ele estava jogando nessa foto. Vamos rodar então. Olha que legal. Vamos rodar então. Vamos rodar. O senhor lembrou de mim, coitado. Ninguém lembra, ninguém lembra de mim, você lembra do rapaz de tocar violino, o senhor lembra? Estamos rodando a primeira foto aí, vai entrar a primeira foto ali, vamos rodar para o Internauta. Então, Mário, essa foto aí, quando foi, essa foto é de 59, aí eu estava defendendo a seleção paulista e o Internauta, aí é uma jogada contra a equipe do Rio de Janeiro, uma decisão do primeiro brasileiro entre seleções, primeiro brasileiro entre seleções, selecionado o Carioca, essa partida aí. É. Vamos rodar a segunda foto, Mário, você com o professor José Rui, que é o peitor da Unital, né? A Unital que deu toda a força para o editoramento desse livro, a produção fiz na gráfica resolução, mas o edituramento do livro, a formatação, o desenho que o apoiado faz no livro, todo foi um processo de apoio de a Unital... Não vou parar com o livro, obrigado. Mário fez. Exatamente. Você com o ator Mário aqui, não? O ator Mário. Um ator Mário. Um ator amigo, segundo ele mesmo sempre declara quando se encontra, foi um torcedor de Farrapos, do futebol do salão e ele fez questão de estar em presença com a gente lá para nos apresentar no lançamento essas duas mostras com o livro na mão essas são as duas meninas mais bonitas do mundo a tua filha elas estão vendo o programa e a Marcela e a outra é a Milena a de verga é a Marcela e a psicóloga e a meus amores agora é futebol é o time do de 61 do Crest aí está o paredão o famoso paredão Messias paredão do nascimento final junto comigo nós dois levantamos o troféu de conquista essa foto é histórica porque ela faz parte ela foi tirada na inauguração dos refletidores da praça Monsenhor de Silva quando foi um jogo contra o São Paulo Futebol Clube em 68 e o São Paulo vinha com o título de campeão de 57 acabou mudando não foi essa que mudou essa aí uma equipe da raiva de fusou o Fausto Garcetti está de pé essa equipe foi tricampeã de jogos do Sesc porque o Fausto pegava os jogadores fazia uma seleçãozinha de jogadores de futsal na época de futebol de salão e eu fazia parte da equipe tem o Dionísio tem o Arcarim tem o Devinho tem o Arthur tem o Chico Toro o Kayser o Adalberto o senhor é que? o último da esquerda o último da esquerda primeiro aqui não, no lado esquerdo da foto a direita da foto a direita da foto a esquerda vai a nossa esquerda o nosso direito aqui vamos ver a outra foto estamos correndo aí pode correndo a foto de uma lata não, que eu não acertei vai o play não, ela deu uma lata desculpa eu apertei está rolando vamos voltar a outra foto Marta Rocha aqui ao vivo vou para o Interlau se você quiser trabalhar na Marta Rocha ele está aqui coloquei ele já voltei tem mais tem mais é que aqui é mais rápido que a gente vê olha lá essa é uma prevenção do Delfino Celso Antônio ele foi considerado o melhor jogador do campeonato de Taubaté na condição de juvenil e aí a gente tem a metade da Rádio da Associação dos Clonistas Cultivos e eu fui lá fazer a entrega eu participei da festa então nós tiramos uma foto junto e essa foto inclusive faz parte do livro você está com o presidente da CBF o presidente da CBF o Marinho que nessa vida ele estava como governador do Estado mas ele jogou futebol na Seleção Paulista também conosco comigo e o Marcelinho que estava ao lado do Marinho e ele tirou essa foto ele fez questão de ficar com essa foto Mauro aqui parece o Joaquim Zama isso esse é o gol da vitória que eu fiz contra o nosso grande arqueiro da época do River Clube do Kist fizemos dois a um nesse gol e o Farrar levantou o tetracampeonato do Renato Braga nesse dia que ano foi isso? 1968 eu estou vendo aqui a GM sem o dedo do canto Farrar foi lá e a gente saiu um flash de um lance de uma cabeçada que eu estava fazendo lá nesse jogo aí tá certo continuado vou montando a foto aí sem salvar que é melhor sem salvar é melhor essa aqui essa aqui que é a minha pagada parece que é o TGC não, não, não isso aí eu não sei ali essa foi a decisão do brasileiro do primeiro brasileiro segundo gol dos paulistas o gol que eu fiz eu estou ali no cantinho da direita ali de branco uma imagem de branco ali só eu caindo e eu fiz o segundo gol dos paulistas e partiu de dois a dois infelizmente eu entrei faltando dez minutos estava dois a zero para os cariocas e esse segundo gol empatou e eles pegaram com o mesmo valor títulos essa foi uma das outras outras fotos olha só era o Evo 2000 o Renato Teixeira que fez questão de fazer vou tirar fotografia para os meus ídolos do futebol esse Renato Teixeira também não gostar não para ver muito e ele não comecei e Serinho do lado de lá eu do lado de cá e o Renato falou que essa foto está na mesa de trabalho dele lá em São Paulo e sempre quando ele vem em Tomatello ele faz referência das nossas pessoas é o time do torneio universitário que existia na época em Tomatello de futebol de salão e de outras modalidades também a equipe da faculdade de direito olha aí vamos voltar aí uma outra coisa o Renato Teixeira professor ele é torcedor do do chaparista 15 é torcedor o Renato disse do chaparista ele tem um carinho muito grande pelas coisas de Talboté é vamos voltar ao vivo para quem está está vendo aí o nosso querido Mário da Costa que mostramos aí a foto ô Mário fala uma coisa você teve o privilégio de jogar ao lado do Mário Cricri porra Mário Cricri infelizmente a foto grande Mário Cricri o Mário ele veio um pouco depois de mim e nós tivemos a oportunidade de enfrentar em alguns jogos mas eu nunca tive o prazer de jogar com ele nós jogamos uma ou duas vezes um contra o outro ele do tipo do Jacques Félix depois do tipo do River mas nós não tivermos uma convivência muito longa porque quando ele estava já no auge dele eu estava já meio entendido descalçando a cidade mas o que foi o Mário Cricri também foi aluno como vocês do próprio Senai comigo dele ele foi meu abafo a montar você pegou a época do futebol que falava ele comentou ele batia de fora da arma para fazer gol e agora isso talvez te consagrou você como homem da bola pesada você batia bem de fora da arma ali para fazer o gol a função do artigo de futebol e futebol principalmente do futebol de salão é chute para o gol você tem que abrir o espaço tem que bater para o gol e eu acho que a minha característica principal era virar os dois não tenho preferência de pé então eu girava uns dois jeitos e batia sempre batia forte agora era muito pesada então o chute saia com muita violência por causa da bola pesada tem uma pergunta aqui o Erro pegou o seguinte a CPI da saúde em Salvaté irá trazer resultados agora bem vou comentar fugindo do futebol senhora essa semana na Câmara de Salvató você é muito que não sabe como que sabe o vereador Salvador Soares ele iria entrar com uma ação ele iria entrar com uma ação para já que o prefeito do Nortismo foi captado de primeiro tanto e já foi que o prefeito do Nortismo deveria ser captado para a Câmara Municipal também a polêmica que Dando está batendo olha a polêmica você é um cara sensato um cara que pensa a presidente da Câmara de Salvaté era esposa do vice-prefeito de Salvaté certo? olha como o presidente da Câmara é a graça esposa do vice-prefeito do Edson vice-prefeito olha então o que alguns vereadores alegaram alegaram que elas em interesse próprio que o vereador Soares infiltrar ali como ação para criar uma CP como prefeito na ex-prefeito ela dorme na mesma cama do vice-prefeito exatamente então o que aconteceu a assessoria jurídica da Câmara considerou o seguinte não considerou legal e improcedente o que o vereador Soares Salvaté Soares ia fazer por quê? alegando que o do Nortismo os vereadores estão para fiscalizar o prefeito durante a ex-jeção dele e o que aconteceu foi antes dele ser prefeito mas existe uma polêmica grande sobre isso vários artigos lá foram lidos inclusive o vereador Luzinho deu um artigo então vou perguntar para você e para você Roço mas o tem que perguntar porque está rolando na mídia Roço você acha que existem meios legais para o governador de Salvador entrar com um impeachment do prefeito uma vez que o prefeito foi condenado em primeira instância esse rodo da saúde não é da época do Peixoto não não esse não isso aqui é outro assunto isso aqui estão querendo criar agora mas como que você tem que ir na saúde de contratos assinados pós o problema do juro é o seguinte o problema dele é que ele foi castado pelo azul da mochila em São Paulo não tem nada do prefeito então a vereadora Graça disse que a senhora jurídica não considerou procedentes as denúncias do Paulo Eduardo baseado no que não era prefeito ainda para acontecer então o Luzinho na farmácia ele deu vários veradores querem que entrem e alguns não querem vocês sabem que o vereador tinha quatro tinha dez vereadores que apoiavam o Luzinho agora tem quatro nossa tem quatro o Neneca a Graça o Rodrigo e mais um eu não lembro o novo lá que ele tinha que é o professor não lembro o nome dele agora eu vou lembrar e o resto não estão mais apoiando eu quero seguir opinar sobre ele mas você não está batendo a nossa cidade a vontade pode opinar sim ou não por favor eu vou ter a minha sobrinha eu vou seguir é muito assim precipitado com a nossa parte porque o embargo jurídico você só pode ter uma opinião se você conhecer as bases do início do processo você dizer que deve ser assim ou deve ser dessa forma é uma maneira muito simples eu acho o machismo o machismo existe no mundo inteiro e não é pelo machismo que se chega a um debate eu acho entendo que essa situação política essa situação jurídica tem que ser questionada pelos entendidos pelas obras câmara e fica difícil você dar uma opinião na medida em que se quer resgatar conceitos de erros passados para serem julgados no presente o Brasil está cheio disso nós temos aí deputados nós temos presidente direito que foram em outros momentos se ficaram devendo como juízes mensalais dinheiro que subiu dinheiro que ficou por conta de qualquer coisa os mensalões da vida e a pessoa agindo então a lei a lei está aí para ser analisada pelos técnicos de direito e os juízes estão aí para decidirem eu não me vejo capaz de dar uma opinião concreta de um momento como esse onde toda a matéria ela é muito confusa muito polêmica até a maneira você imagina se imagina por exemplo um jurista analisar todo esse processo para explicar ele professor já é complicado já é complicado para você fazer julgar mas as partes as questões erradas por exemplo discute-se que a presidente da câmara mandou se isso é ruim deveria haver uma legislação que impedisse que isso acontecesse no momento em que não impediu no momento em que aconteceu a legalização passou a estar funcionando então agora dentro da legalidade a pessoa age de uma forma muitas vezes contrária aos interesses do povo isso aí nós temos a câmara eleita exatamente para disciplir sobre isso aí como eu costumo dizer eu pessoalmente o pau muito naquele pastor que virou deputado o Feliciano eu costumo dizer para o pessoal o seguinte para os internautas que acompanham o programa a culpa não é dele ele me entrou em Brasília eu sou deputado agora então ele usou da lei se candidatou foi eleito e está lá mas de Deus ficar nervoso com o cara ele ficar nervoso revoltado porque ele votou nele entendeu então não adianta ele usou da lei favoreceu serei candidato vou usar toda a estrutura religiosa para a minha capé se fosse ele fez eu vou discriminar o cara agora inclusive está já com o assunto eu estou vendo aqui olha bem está tão polêmico olha bem Salmataia pode ter terceiro turno na eleição todo mundo está pensando que pode ter então o Juro não fica até o final desse ano que agora perdeu o primeiro instante e vai sair e tem a vereadora poliana é interessada em lançar a candidatura também a prefeita sabe que ela pode lançar que o Antônio Mário está fora também eu estou vendo aqui o Zaque está pedindo a adolação lá da periola do sindicato a vereadora está interessada também nessa candidatura a prefeita então entre vereadora e a vereadora estão querendo mesmo que o mundo tenha ser gastado agora vou dizer uma coisa foi lido lá na Câmara o Júnior independente do que ele fez antes de ser prefeito ele está fazendo um trabalho muito bom apesar de quem não está pretendo vai cuidar de escola a menina Nicolás melhorou melhorou muito de escola a creche melhorou foi lido lá sobre isso a grande pergunta a minha pergunta é a seguinte toda essa situação ser contra ou ser a favor do prefeito ou querer caçar ou se vai caçar deve caçar e tem os graus de recursos até um determinado tempo de ampla defesa que é o direito que ele assiste agora pergunta-se tudo isso se discute essa continuidade ou não de um prefeito ou de um vereador ou de qualquer político que seja a nível de que nós estamos interessadíssimos no povo de Tobaté ou nós estamos interessadíssimos de mudar a coisa para outras pessoas detrás da política é um oportunismo político ou é uma vontade de ajudar eu quero ajudar a população ou vou aproveitar esse buraco esse ato para lançar meu nome o meu pai usa um termo então será que realmente está havendo um interesse público um interesse do nosso cidadão no Tobatiano ou é um interesse de derrubar esse para que ele pode o gentil de pegar aquele no aproveitar o muito é verdade eu li aqui vamos comentar sobre esse assunto eu vou no tornado em São José que as vezes o programa fica gravado depois muitos vão ver em São José olha bem eu particularmente vou para São José poucas vezes dizem que em São José bateu o recorde de acidente de bicicleta morreu seis anos eu estou vendo em São Paulo onde é disso o cara perdeu a perna lá também o braço o braço o cara não riu é brincadeira o cara que está tolto mas é o Brasil então é o seguinte o que vocês acham nessa situação roda para o mar o primeiro mar de São José do Campo está batendo o recorde de acidente de ciclismo morte de ciclista por favor Felipe Marcio vou ver essa mancheca agora eu acho que é lamentável que isso esteja acontecendo com a cidade do São José dos Campos mas eu acredito que esse problema do trânsito é um problema genérico nós e Itaú estamos sofrendo muito com isso também o volume de carros e de motos aumenta demais hoje com as prestações para adquirir uma moto um carro 1.0 como se fala na gíria é amigo de casa do Bahia paga em 36 vezes são árvores e plantatórias todo mundo você vai em qualquer lugar todo mundo merece o seu conforto todo cidadão merece mas em qualquer carro é um, dois carros por casa são mais humildes que a pessoa você tem o direito de ter o carro tem condições de ter precisa do carro então o que acontece existe a produção dos veículos e as cidades vão ficando cada vez mais obsoletas em termos do trânsito e obviamente com quantidade de veículos e com o trânsito do jeito que se encontra nas diversas cidades os índices de acidente só tendem a aumentar eu acho que é um processo olha, o ciclista está dizendo que uma das casas do meu acidente é o ciclista andar na contramão está dizendo aqui que o ciclista não respeita as leis de trânsito agora infelizmente o ciclista era a pior mas não fez você é a bicicleta em termos a terra não, mas eu andei muito a onze de veste de motocicleta com a toleta né a vespinha a vespinha né exatamente agora tem que andar não tem que andar correto tem que andar devagar tem que andar com cuidado tem que ser precavido mas isso aí é questão de uma educação do povo é questão de uma educação de trânsito é uma questão de uma política de do departamento de planejamento de uma cidade é difícil mas tem que é por aí que as coisas acontecem se o governo de uma cidade é grande ou os índices são maiores ainda com relação a uma cidade de uma cidade de uma cidade eu vou perguntar para o Robson vocês parecem precários não é Robson nós vamos voltar aqui a entrevista que você fez com o árbitro vamos falar uma palma da Calvaterra rapidinho aqui com o formador de Calvaterra quatro times chegaram nas finais estava no tempo de finais o Minha Operária enfrentou hoje o Lyon lá no ADC Ford o jogo foi 0x0 vai ter outro jogo semana e vem no mesmo local dois times vão jogar novamente se houver empate o Minha Operária vai ficar porque a primeira fase foi a melhor campanha e lá na Universidade de América no campo do jogo o Dependência passou também em 0x0 e nós estivemos lá e o Robson fez entrevista com o árbitro que veio olha é tão importante o jogo que a Liga para evitar problemas trouxe um árbitro da Federação Política e Futebol da A1 convenhamos eu acho um absurdo a Liga não chamar o João Piludo para um grande abraço João Piludo saudades você tem saudades você lembra da figura do João Piludo? já nossa senhora cada jogo que ele apitava o professor era uma confusão mas no final ele saia rindo e abraçava os jogadores todo mundo xingava ele e saia rindo com ele era uma figura da grande abraço de João Piludo eu achei da proposta da Liga do João Piludo eu falei para o juiz até que se prove o contrário todos os árbitros são poitianos o senhor vai colocar a entrevista mas vamos assistir agora a entrevista que o Robson fez entrevista de 3 minutinhos ele fez uma pergunta interessante para o árbitro que o Robson se roscou lá eu fiz mesmo da tecnologia ele conseguiu roscar mas vamos mostrar para o internauta a entrevista que o Robson vai marcar o comentário que canta e vibra o pessoal da direção do Palmeiras que eu fui no dia o cara falou do marketing que não é para eu usar esse canto e vibra porque eu vou ter que pagar direitos autorais só me faltava essa eu acho que eu achava o canarista que canta e vibra não tiveram em falar das preferências que não façam então é por isso que eu não matei o canarista que não tem as tradições que não façam eu falo mesmo minhas caixões uma delas é o Roberto Mateus o Palmeiras e o Valamérica mas o assunto aqui Amador o Atlético de Amador acabou de acabar a semifinal entre União Penal e União 0 a 0 para cá nós tivemos como juiz convidado aqui claro que contratado pela direção da Liga de Futebol agora temos aqui convidado o juiz Aurelio Santana que é de Jacarei e é da Federação Paulista de Futebol vamos bater um papo com ele rapidinho aqui da TV Maridaz certo boa tarde Aurelio Santana tudo bem no chão certo certo até na sua idade já ficou a pena acabou a brincadeira né boa noite o Santana só perguntou a base quantos anos da Federação Paulista o senhor tem por exemplo Flávio Azte na escola perfeito para quem não sabe ele se graduou ali na mesma escola que o meu irmão vai falar de futebol mas ele largou porque o convido dele estava vendo muitos erros e confusões não tem alguns excedidos não cheguei a ver um jogo só dele ali ficar então até apontar o jogo do avador assim qual são as diferenças básicas entre uma e outra acho que a diferença básica é no sério a luna agora na atual missão o pessoal vai encadencer um pouquinho mais o jogo um pouquinho mais de bola no final você tem mais uma vantagem dos jogadores de chegada mas o jogo hoje já escorreu tudo bem o pessoal jogou só jogar bola como um jogo bem desfrutado tem jogos profissionais na divisão que a gente não consegue um jogo como esse é agradável ou de lançar a gente não consegue jogar bola quando o jogo é o dia que está você é o leio dele que conheceu o amador de Taubaté toda essa paz essa aparente tranquilidade se a final for entre o de Almeral e 15 de novembro é o livro se o senhor for habitar é bonitinho o senhor sabe que a coisa esquenta mas tirando essa parte da diferença eu estou ouvindo não a arbitragem está vendo no celular no site rodando porque como você avalia a gente está vendo a gente a gente está vendo lá não rola no celular não rola só rola no celular só rola no celular está rapidinho mas ele está ouvindo está ouvindo está ouvindo então vamos ao está ouvindo eu entendo que a arbitragem lá atrás não é o mundo eu entendo que a verdade não é o mundo essa dificuldade de interpretações isso vai acontecer mesmo depende do ângulo que a gente está vendo a abundância a gente não consegue visualizar 100% a abundância você quando você vai no lado mais que defende ou contra a questão do uso da tecnologia nas decisões você acha que não joga perto a discussão da segunda feira acho que isso é gostoso acho que isso é gostoso apesar de falar de tecnologia só que a voz da pessoa da FIFA contra a tecnologia porque não pode ter uma diferenciação no campeonato que você joga com a tecnologia e aí você tem um campeonato para o brasileiro que tem um recurso considerado você coloca até que forzinho o campeonato para um gol e você não coloca você fala na verdade muita situação contra a gente a pessoa até isso que eu conheço é para você quem sei o grande nome da entragem brasileira é o grande nome é o 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 Eu, como você sabe, Moreno Albremeiro é muito querido para o Brasil, 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 para o Brasil. Não fosse para a final, para termos o juízo brasileiro na final, como aconteceu na Espanha em 82, entre Itália e a Alemanha, que a Itália foi para a perna de águia, que você pensa a respeito do seu tema. Discutindo, né? Discutindo, né? A gente que trouxe para a vitória, o senhor, no quadro da FIFA, numa semifinal, Brasil, não sei quem, daqui a alguns anos, quando essa Copa, lá em 2018, na Rússia, no Caralho, em 2012, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor pensava que nós, em uma boa, o Brasil, não pode ficar, o senhor pensava nisso, ou? Acho que o senhor, se tivesse lá, a fim, o senhor pensava nisso. Você, ele está vendo o patriotismo, para mim, é uma outra coisa, acho que ele pensava nisso, uma coisa aqui, ó. Então, em nome do TV Validade, eu sou o Helio, que é um simpático solístico, né, ele que é conhecido no meu irmão, né, se é conhecido no meu irmão, acaba virando meu conhecido na Mato, né, e fiquei tirando sal da minha jaquetinha aqui no Parqueira, mas eu vou te ouvir que tinha um pedaço, que tinha até um aplico, vai ficar um fundo na jaqueta, eu vou ter esse aplico aqui, né. Então, um grande abraço para o TV Validade, muito obrigado pela ter esperança de hoje, espero vê-lo na final. E, não sei se você conhece o chamado do Imperatérico, a gente conhece. Se tiver em um de Operário em 1590, é um de Operário em 1590, é um amigo, né, é uma coisa que aconteceu. Um grande abraço a todos, é isso. Bom, tá aí, ó, o Robson Machado, né, o Robson, ele, vamos perguntar para o Mário, vamos perguntar para o Mário Celso aqui. Ô, Mário Celso, estão dizendo aí que na Copa do Mundo aqui no Brasil, poderá haver tecnologia e eletrônica, o tal de chip na bola. Será que isso aí não vai complicar, não, a vida da, aí, vamos supor, os arcos vão acabar perdendo emprego no futuro, vai pegar uma coisa, vai ter um vício, roubou a pitão de boca, um vício levanta a bandeirinha, a pinta, e o arco vai perder emprego. Não para com ter feito no futuro, Mário, por favor, Mário. Bom, ao futuro, Deus preste, eu acho que tudo que for para aperfeiçoar a prática de qualquer coisa, eu entendo como que bem-vindo, porque nós não podemos ser retrógrados, porque é uma coisa nova, porque vai atrapalhar. E o que que acontece com o futebol de hoje? Foi expedido, não foi, não foi, foi roubado, foi isso, foi aquilo. Eu entendo que se existe uma tecnologia que possa facilitar que o vencedor vença de uma maneira mais honesta possível, eu acho válido a aplicação da tecnologia nesse sentido, né? Até parar o jogo para uma consulta, olha, foi, perde, não foi, acabou, para. Cara, a evolução tem o próprio vôlei já está assim, para para ver no vídeo lá se a bola bateu o fórum dentro. Isso aí é a perfeição para não se prejudicar um grande vencedor, que passa a ser um grande perdedor por uma falha. E o senhor sabe, o senhor lembra melhor do que eu, porque eu não estava na terra na época, o senhor estava. Final 66, Inglaterra, Alemanha, a bola não entrou e o juiz deu, o senhor lembra? É, então, useleja, um título mundial, as seleções, uma falha brotesca, uma falha brotesca, então eu entendo que tudo que for para fazer com que o esporte, a regra seja aplicada, eu sou favorável. Bom, eu falei de um período que eu não estava na terra, não sei das convicções religiosas do senhor, mas eu estava em outro lugar. mas em 86 eu já estava aqui nós poderíamos ter evitado aquele culto para a dona com a mão mas segundo eu poderia ser evitado porque foi a mão de Deus porque você foi ele porque você foi Ios é então agora eu vou começar essa naivada de perguntas para o senhor Marcos Celso eu estou aqui com o livro e livro eu faço questão por exemplo para os meus amigos para os meus conhecidos eu costumo presentear com o livro eu acho que o brasileiro lê muito pouco não é verdade? e quando o brasileiro lê segundo eu ele lê porcaria o brasileiro lê livro de alta ajuda eu detesto o livro de alta ajuda eu gosto da opinião minha eu não quero saber de vocês não gosto de alta ajuda um dos livros que vai ser de alta ajuda professor, não sei se o senhor concorda é a Bíblia Sagrada de vez em quando ela funciona às vezes não, né? você concorda comigo? é claro tem pessoas que pegam o livro de alta ajuda não mas eu quero falar de literatura envolvendo história sou apaixonado por história eu tenho um livro aqui do professor Marcos Celso Pereira de Castilho vulgo Marta Rocha tem esse apelido porque ele era tão belo não é isso não é, pelo amor de Deus tão, na verdade tão belo que o senhor empatava em beleza com a ex-bavice ex-vice-miss-minto que perdeu por causa de dois dedos na cintura ou por causa de dois dedos de altura que ela perdeu? perdeu por causa de dois dedos é o mesmo de altura dois dedinhos de altura e o senhor tinha esse apelido Marta Rocha dada aspectos o senhor tinha pressão dos amigos não é nada o senhor era o que era o Reinaldo Genecki não é ninguém perto do senhor segundo diz a lenda alguns barbeiros ali da rua São José que você sabe quem que é tem uns corretores ali da Jacques Félix que também contam as histórias sobre a mim você sabe quem que eram os corretores da Jacques Félix bom, você significa na praça do abdominal com os homens? eu nasci o senhor nasceu o senhor nasceu o senhor nasceu na casa da minha avó foi parteira na terra da rua onde? mais ou menos hoje? onde fica a casa? eu estava em uma casa quase que de fronte a Travessa da Veracruz é na casa da minha avó nossa, mas perto daquela casa noturna chamada Mutley é lá embaixo mais pra baixo lá embaixo lá embaixo o Mutley ficou um pouquinho parecido mas pra baixo que legal mas agora vai com tudo eu não vou eu não vou eu não vou te arrocha na época você eu sei que agora tem um pouquinho mais de 40 anos mas naquela época quando você era solteiro você recebeu quem te disse por isso foi uma mulher ou foi um homem? quando eu entendi você recebeu o pedido de uma mulher ou de um homem? de Marcos Félix? o amigo meu eu tinha 14 o Judé Geraldo Serral Baleara o meu vizinho jogava no Bremio 4 de Março que era uma equipe local no campo do CTI e ele jogava no vestiário eu tinha as coxas as coxas e ele batia na pedra as coxas da Marca Rocha aqui e a gente entrava no campo fazia o golzinho o jogo seguinte nossa deu sorte aquela história das coxas ele fez o gol as coxas da Marca Rocha vai ganhar no jogo outro outro aí eu fiquei quieto para não pegar o apelido não é que garoto fica aqui ela morre era discutinho mas ela tocou nada aí fez gol pra cá gol pra lá jornal começa a anusear tem um tal de Marca Rocha que faz bolas aqueira e jornal e rádio bonani mas aquela bonani mas fala aí a coisa cresceu de tal forma e ficou nada de beleza física não é que eu vou ser modesto vovô vovô você era bem bonitão meu só continua um senhor muito bem a pessoa não é que garoto tem os olhos da minha vai ser os olhos da minha vai deixar eu falar eu vou dar o zoom na foto que zoom na foto não, não, não não, não não, não tem uma gente pode fazer eu falar no livro rápido bom, é o seguinte pode perguntar porque agora é a minha mente que perdeu o maior pessoa como nasceu toda a história de livro entregui-se por livro acredito eu começa assim eu sou um duplê de jornalista mas como nasceu a história do livro contando a história do futebol que eu batendo mas é um livro que fala da história do futebol de salão é um livro mais intimista falando de você não, é assim olha eu sou o palatrestre eu sou um dos membros fundadores do parco Clube de Palbaté que é uma congregação tipo Rotary quando o Rotary cuida de questões sociais de filantropia online o Rotary o parco é originário do Rotary um grupo de rotarianos que fundou com finalidades esportivas de resgatar memórias esportivas de lutar pelos esportes da localidade onde se insere onde são criados os pássaros e o William Saari ele conhecia a história do futsal de Taubaté que foi muito forte na década de 50 e 60 e ele diz o presidente Alomar você precisa escrever aquela história aqueles fatos para que essa memória não se perca no tempo porque jornal recorte revista vai pro lixo acaba acaba se perdendo entrevista hoje não hoje se guarda muita coisa então você precisa escrever alguma coisa nesse sentido eu relutei muito mas eu fui convencido e me convenci que seria mesmo importante pela história que foi o futsal e escrevê-la e dizia assim mas pede pra outro escrever porque eu subi meio foco meio pólo das competições e fica ruim não ficar falando da minha pessoa né você foi o principal protagonista você tem que falar sobre isso aí o que que eu fiz eu estrategicamente eu pus a escrever a história do futsal mas pra que não ficasse uma coisa muito centrada no futebol de salão e até na minha pessoa porque a gente qualquer na época tava envolvendo as minhas equipes onde a gente participava então o que aconteceu eu fiz uma história da da interação das raízes do futebol de salão no Brasil no mundo e em Itaubaté e o prosseguimento desse esporte na cidade mas a interação que o futebol de salão teve na cidade de Itaubaté procurei fazer essa interação envolveu os demais esportes basquete de vôlei na época havia muita participação da cidade em torno do TCC em torno de competições de vôlei de natação o basquete do Itaubatéu foi tricampeão era tricampeão do interior e eu procurei fazer no decorrer da história do futsal eu fui intercalando por momentos do esporte de Itaubatéu e abordando o futebol profissional também da nossa cidade momentos importantes do burrão do burro da central momentos importantes do futebol amador clássicos como o Kirillen Farrapos River e Camep aquela famosa decisão que aconteceu em 1967 me parece em 1969 por aí os grandes encontros Renato Braga o Vila São Geral do Vila 70 que ficou famoso então eu resgatei momentos importantes do esporte de um modo geral no decorrer da história do futsal porque foi o futsal que se criou o Farrapos uma das grandes equipes que na década de 60 também foi muito vitoriosa então o futsal por que eram os esportivos e sociais exatamente porque nesse livro a gente procura mostrar como era a cidade antigamente o relacionamento na paz nos bares nos clubes sociais nos clubes sociais a vida social do Toguatel os grupos sociais da época como que a cidade fisicamente se apresentava naquela época então a gente conseguiu fazer um apanhado de uma memória de uma época tanto na parte esportiva quanto na parte social é claro um enfoque maior para o futebol de salão porque a história é sobre o futebol de salão perfeito mas dessas histórias eu tenho que entender a história como eu entendi vamos ver se eu estou enganado o senhor tem uma espinha no sal que é o futebol de salão e aí através dele você vai tecendo redes paralelas ou rancos chamando lá você traz uma coisa por exemplo o senhor traz a questão das comunicações em Paloteca como era as rádios os jornais fala dos pais dos eventos sociais dos carnavais o senhor vai falando mas sempre o futebol de salão como evento central que maravilhoso deve ser um livro é o terceiro tem vários tem cinco capítulos então tem capítulo que fala da cidade como era que era antes tem o momento em que entrou o futsal interferiu no futebol de canto da cidade em Trenembe aproximou a parte social do Trenembe que era uma rivalidade muito forte de brincar mesmo de Napal mas nós minimizamos o social passou a ter uma relação esportiva muito positiva com a Trenembe graças da interação dos atletas que jogavam futebol de salão e futebol de campo ao mesmo tempo então é uma interação éramos esportivos e sociais que maravilhosos que maravilhosos qual seria professor agora fiquei curioso para ler mas qual seria a parte do livro assim ou um momento ali que o senhor estava elaborando que pôr apego digamos a detalhes que eu acredito que o senhor deve ter apego a detalhes depois o senhor não quer deixar escapar para não cometer injustiças mas qual seria a parte ali desses arrementos dessas ramificações que o senhor falou assim bom estou escrevendo irmão vou ter que parar para conversar com mais pessoas para reassuntar com colegas antigos qual a parte dessas histórias ramificadas que para o senhor deu mais trabalho você remontar tudo para poder colocar no papel olha é difícil dizer que uma foi mais fácil foi na medida em que foi mais ou menos eu usei muito modesta parte a minha memória legal a minha memória me baseando na documentação que eu tinha nas fotos que eu tinha nos recordes de jornais que eu tinha o Serinho que jogou comigo me ajudou bastante com informações fomos eu e ele até o museu consultar jornais da época a gente foi vamos dizer assim coletando dados e informações e esse direcionamento aí foi mais ou menos nesse sentido de sempre procurar levantar um determinado assunto para resgatar nomes importantes que marcaram época na cidade chega a falar de ritmos ok chega a falar de músicos que apresentavam os bailes e depois a gente vai e volta na história a gente vai no futebol salão quando a gente deriva um pouco voltando no futebol salão voltando no futebol salão uma pergunta pro forma talvez o acerto na música é totalmente é citado a Celi irmão dela no livro algum ponto também são citados eu não pudei fazer a minha estratégia a minha estratégia para o documento porque eu entendo nessa parte eu entendo esse livro como um documento que fala sobre um determinado momento de Tocoté então tudo o que tinha na minha lembrança eu comecei desde 1950 eu terminei em 2010 a história era Nossa Senhora eu comecei em 2005 o livro e terminei em 2011 e eu procurei sempre dar uns desvios propositais no assunto para absorver fatos sociais da cidade para mencionar fatos sociais quando eu falo no clube eu menciono todos os presidentes do TCC todos os presidentes da associação da associação comercial que fez parte do Botaná então toda a diretoria do Tocoté do Tocoté do Tocoté então eu procurei colocar o que tem de nomes o que tem de registro de personalidades é uma grandeza tem muita gente documentada nessa só para dar uma parada o Bonani quer fazer um registro mostrar que isso é postado mostrar se você faz a pergunta pois não nós sabemos que essa semana lamentavelmente o Brasil perdeu o Marcos Santos meu grande faleceu nosso grande goleiro da Copa do Mundo em 1962 em 1958 eu estou vendo aqui o Marcos eu estou vendo aqui o Marcos histórico vou mostrar para o Tenalto aqui o Tenalto vai ver o grande Gilmarco eu gostaria eu gostaria que o Mário contasse para nós por favor Marcel como você teve aí a honra de conhecer o Marcos do Né e aonde foi essa foto exatamente para o Parco do clube porque o Gilmar à época ele veio representando a convite do Parco local na entrega da premiação dos melhores de Palvaterra o Rodoviário Atlântico recebeu o prêmio Farprey aos campeonatos o Parco oferece o Farprey que era o troféu João Límpico a equipe mais disciplinada e para a entrega do Troféu Farprey o Parco de Talbaté convidou o presidente ou alguém do Parco de São Paulo da sede da capital e Gilmar me parece que na época ou ele veio representando ou veio como presidente ou representando o presidente do Parco do clube de São Paulo e foi no SESI esse encontro ele entregou a foto o troféu rodoviário Atlântico e ao término da cerimônia o nosso eu fiz questão é óbvio de conversar tirar uma foto do Gilmar que era meu ídolo eu tinha 14 desde 1952 Gilmar que era lá desde 1951 foi 3 campeões para o Corinthians inclusive eu fiz questão de tirar uma foto do meu ídolo claro que eu não ia perder essa oportunidade isso em 1996 não tinha livro não tinha nada da ideia então ao término da cerimônia o Iza convidou o Gilmar por mais por educação falou assim Gilmar nós vamos aqui depois não podemos convidar todo mundo porque muito ao público não tem livro mas nós a diretoria do Parco vamos comer uma pizza na pedra aqui na estrada do Trememé se o senhor quiser participar conosco na mesma hora que a dona Raquel se for fazer na mesma hora não vou tomar uma cerveja sim olha ele ficou até quase duas e meia da manhã conversando eu sentei ao lado do Gilmar conversando como nós estamos conversando aqui o Mar então como é que está a coisa aqui não se fosse de uma humildade de uma simplicidade como é que foi incrível e aí quando eu falo no livro por que essa foto está no livro porque eu faço o momento do livro eu falo da presença do Pato que foi criado em Tobaté a diretoria do Pato o Pato apoia a Copa Vanguarda a Copa Vanguarda está registrada no livro também os títulos que Tobaté teve na Copa Vanguarda no Tivote Salão e quando eu falo do Pato eu registro esse momento da presença do nosso bicampeão mundial em Tobaté com a minha presença junta está aí na Copa justificando aprendendo desta forma no livro então não é um livro autobiográfico é um livro que conta a história do futebol e suas ramificações exato você sabe que suas interações é ramificações é ramificações você é o esporte você é mais esporte porque assim TCC jogava vôlei primeiro jogava basquete depois jogava futebol então havia uma interação muito grande entre os atletas chamando de ramificações ramificações interação bom sabe que eu também sou eu tenho um negócio muito de literatura a título de informação eu estou você terá o livro com certeza o senhor vai dar um livro para esse rapaz que fala que joga futebol de salão e depois eu vou e depois eu vou sabatiná-los é no livro o professor você sabe que tudo eu estou dois minutos só estou esperando não só estou esperando tem tempo eu tenho a ideia de escrever um livro o senhor sabe que eu sou palmeiras sou palestrino na terceira geração meu avô foi meu avô materno meu pai e eu sou palmeiras e eu escrevi um livro que segundo a torcida do Palmeiras diz a lenda que a torcida palmeirense do interior é maior que da capital e eu fiz um livro sobre causos palmeirenses caipiras então fui juntando causos palmeirenses no interior do estado e coisas que eles viveram no nome do Palmeiras mas sem violência sem aquela coisa tem a história de um saxofonista que adotou um cachorro e na atividade da serra ele é palmeirense o cachorro ele tem certeza que é coritiano que toda vez que ele toca o palmeiras o cachorro entra de barra da cama e quando o vizinho o coritiano foi o livro do Corinthians pro cachorro ele sai gritando pulando então são histórias assim levei até a diretoria do Palmeiras e eles aprovaram o projeto só que eles falaram assim ó, o projeto aprovado lançamos o livro estou vendo que isso é tipo o Mauro Bet aquele jornalista mas você tem que arrumar um raio de um editor um raio de um parceiro o livro do senhor não sairia se não houvesse parcerias só pode falar da importância das parcerias agora divulgando a importância das parcerias pra realização desse trabalho por gentileza são os parceiros que nos ajudavam quem são os parceiros quem foram as pessoas que além da questão financeira de apoio mas que fizeram aquele aporte o ideal eu fiz um projeto sozinho onde eu tive cerca de 36 pessoas físicas amigos que jogavam e que contribuíam com um X de dinheiro depois receberam lá seus 3 ou 4 volumes em contrapartida que entraram determinados valores e eles fazem parte do final do livro que são mencionados por apoio de pessoas jurídicas e o apoio de pessoas jurídicas e o apoio de pessoas jurídicas também aparece nas últimas páginas são algumas empresas de Toguaté que reconhecendo o valor da história resolveu dar um apoio ela está no final do livro aqui nas últimas páginas algumas empresas a padaria escolar a padaria escolar a padaria escolar a magma o ex-aluno tintas Toguaté do Maris o bar eletrônica o buffet de eventos o Tandarouro o Tardarouro o metal quente do Zé Arvigo o Zé Arvigo está na história o vai quem quer sai lá vai quem quer fala sobre o vai quem quer a evidência a evidência o Tardarouro temos a cantina Gavioli do Dirley o povo daquero pessoal nosso amigo lá da cantina Gavioli o Toscano do Bruno Cadeucci do Paulo a escola São Luís do meu amigo Osni que foi fundador do Ritmos Ok o Ví Amaral a Viver Peneu primeiro Peneu Pedro o Pedro a minha viaja comigo sempre é o nosso pra ir ver o Coringão todo corintiano grande Pedro o professor do Paulo leva lá boa sempre boa viagem pra vocês o Delano o Delano o Toninho do Delano o Toninho que foi direto da caixa que bate fora pra gente não sabe o que vem então todas essas empresas aqui deram um apoio mais vamos assim mais forte um pouco e nós conseguimos também o apoio o logotipo do universo do livro o TCC que deu um apoio para o lançamento do livro deu um coquetel de abertura de lançamento a unidade que promoveu que promoveu o editoramento do livro e o emblema da federação paulista do presidente do torcido que esse emblema eu entendo como que eu endosso pra ver a cidade da história do futebol se não ele não teria autorizado essa colocação desse logotipo da federação a federação também entrou com uma importância razoável dando apoio pra mim e o próprio doutor Silvio nos depoimentos finais no final do livro tem vários depoimentos de pessoas como o comandante do batalhão do Toguaté tem do médico Paulo Pereira tem do doutor Cato pessoas que vivenciaram a época e também tem o depoimento de Zezinho Fringe que são de São José e tem o depoimento também do presidente da federação falando sobre o futsal do Toguaté endossando o próprio conteúdo o presidente é da federação paulista de futebol o doutor Ciro Fultão que é presidente da federação paulista de futebol eu posso fazer um maior eu sei mas eu quero fazer mais um esse livro já vários estudantes da faculdade de educação física para ter subsídio para tese por falar nisso pessoal eu queria mandar um abraço para todos os professores de educação física do Brasil hoje é dia do profissional de educação física um grande abraço a todos se der uma das profissões que eu admiro que eu respeito é educador físico tenho certeza que o professor pensa a mesma coisa que eu porque o esporte além de ser um agregador social positivo ele também dá saúde e evita doenças faz com que a saúde pública não é não é levada pelo governo como tema de saúde para você poder evitar epidemias um monte de coisa que poderia ser evitada com a cultura esportiva um grande abraço a todos os profissionais de educação física uma vergonha o professor ganha um abraço estive estado ainda ontem de manhã numa solenidade foi na semana pedagógica da faculdade de educação física sim senhor a professora Virgínia diretora me convidou levei um exemplar me juro para os professores de educação física comentar essa história com seus alunos ela me convidou para um evento social foi uma apresentação de danças e ela me colocou no canto esse livro aí e me convidou para ir lá com esse livro para fazer essa divulgação para os professores isso aconteceu sábio agora na Unital então a gente tem recebido assim um apoio muito grande porque está tendo a comunidade está reconhecendo aos poucos o valor que pode ter essa história valor não é que você fala do donador só fazer uma pergunta o nome é do senhor Jesus em nome do santo futebol mas é do do santo foi só você acabou de escrever isso aqui já tem uns 2, 3 anos ficou alguma história aqui aqui no meio ficou alguma história aqui no meio que deu vontade de você escrever um outro livro falando de alguma coisa que ficou aqui no meio olha fala uma só que são vários me fala uma aqui isso dá para fazer um livro só o CK umas 2, 3 pessoas para colher depoimentos não é esquecer a parte dos parceiros ou seria que essa data esteja um livro tem um livro são várias por exemplo tem aí a história do Vira São Geraldo tem aí o Vira São Geraldo tem uma história mas lá na enfermamento esse ano ele abandonou o campeonato na verdade de São Guaté e está disputando só o sub-17 e caiu de 1 a 0 hoje lá da noiva existem vários banchos aí que se ele ia dar vontade de fazer até vontade tem mas olha o trabalho que deu isso sozinho não sou escritor não fui escritor fui o único fui o único e acabou eu estou aguardado espero um dia poder editar achei que ia editar no Centenário Parvera mas não vai dar vamos continuar o Marcos falou muito Marcos mas depois de fora o programa obrigado por deixar eu perguntar as pessoas não é isso Marcos vamos vamos rodar aqui apenas 2 minutos para para o coronaventrado depois você vai deixar o contato de pessoas comprando o livro claro tem 2 horas de programa tem 1 hora e meia volta a meia hora é 2 horas ao vivo vamos rodar aqui ontem a TV Vale Brasil agora vai transmitir todas as manifestações ao vivo de qualquer via celular e via computador e hoje nós transmitimos ao vivo o senhor José então os internados que estão vendo aí que estão entrando no produtivo a semana passada a gente fez uma montagem gráfica virtual interessante muita gente gostou muitos não votaram alguns aprovaram e hoje nós iríamos entrevistar o deputado Nassão Donadon ia fazer montagem mas não deu tempo não deu tempo porque nós passamos a sexta-feira toda eu vou botar o vídeo para o Daniel aqui vamos rodar só 2 minutos não vou botar tudo porque não dá tempo porque nós vamos votar o Carlos do Perno inclusive ele fala sobre a cassação do deputado a não cassação do deputado vamos rodar então nós estivemos em São José dos Campos estivemos aí ao vivo e rodamos a matéria lá o senhor me chama para nenhum evento assim só me chama só para as coisas depois né é verdade vamos rodar não 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 a manifestação Qualquer local, olha. Formigual mesmo. Era a mulher. O que é que a classe trabalhadora tem que começar a se manifestar? E as pessoas que entram aí no país, elas vão ter que estar em nosso país. Mas foi no lugar. Mas aconteceu no Brasil, não conseguiu. Não conseguiu entrar em uma guerra? Não conseguiu entrar no Brasil. Não conseguiu entrar no Brasil. A gente não conseguiu entrar em um país. Não conseguiu entrar no Brasil. Não conseguiu entrar no Brasil. Não conseguiu entrar no Brasil. N Obrigado por assistir. O que é isso? 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 dos sindicatos, das entidades sindicais, então começam a entrar muito os interesses políticos e nessa briga de interesses políticos, na briga de salarial, o que está aí perdendo é sempre o trabalhador. Eu não saberia, vamos assim dizer, definir bem aonde que estaria o grande problema. Mas eu vejo que existe muita discussão a nível de interesses, cada um defendendo o seu lado, mas existe também muitos interesses pessoais, políticos, por parte de lideranças sindicais, que às vezes negociam, em nome de uma verdade não existente, para a mídia e para o pregado estar negociando a favor deles, mas fazendo o jogo do patrão em termos, vamos assim dizer, econômicos. Então é muito complicado. Eu acho que tanto na política maior no nosso país, quanto numa política específica da relação empregado e empregador, precisaríamos de líderes que realmente fossem líderes trabalhando para o empregado, como deveríamos ter político trabalhando para o povo. Só que ambas as situações esquecem para quem eles estão trabalhando e aí geram os conflitos. O professor Mário Celso está falando com as mesmas, quase as mesmas coisas. Com outras palavras, mas basicamente o texto é o que eu costumo dizer. Professor, que boa parte dos políticos brasileiros, em sua maioria, transformam os seus cargos públicos em playground para a multiplicação do seu patrimônio líquido, que é mais seguro. E do seu proprietório. É, mas que maravilha, né? Mas então, o Alex falou que está um pouquinho baixo, a gente já arrumou aqui. O Marcos vai parar mais perto do microfone, tá? Que ele está assistindo, eu acho que o Alex Bá, e a Ju também está assistindo. Estamos ao vivo aqui, mais um internauta entrou, várias perguntas estão sendo formuladas e nós vamos falar agora do deputado que não foi caçado. Leia a malquita da notícia do Brasil. Márcio, enquanto eu preparo aqui, vai você, Marcelo, se aquecendo aí porque eu vou ler a... Vamos lá, vou vou ler a mergela. O bravino, o que ele já sabe, o Tateiro, inclusive... Só que eles não sabem da nossa opinião. É. Olha aí, Fernando. É... Lá em São José, nos campos, eu estive lá, o pessoal realmente falou que aquelas manifestações poderão voltar a ocorrer depois desse fechame que ocorreu lá na Câmara do Deputado. Eu vou ler aqui, todo mundo já sabe, mas eu vou ler um trecho que nós vamos comentar. A Câmara dos Deputados decide manter o mandato de Natan Donadon. O Plenário da Câmara dos Deputados manteve o mandato do deputado Natan Donadon, PMDB, de Roraima, para ser caçado para ser caçado seriam necessários 257 votos. O Paulo Maluf não foi lá, o PT não foi. Era necessário 247 votos ou mais a favor da perda do mandato. Porém, apenas 233 votos foram a favor da caçação e 131 votaram contra a caça. e 41 não foi no Plenário. Olha bem. Então, esses deputados que não foram ao Plenário, lavaram as mãos como Fonso Pilato, eles acabaram deixando lá esse deputado que está condenado pela Polícia Federal, por furto. Ele perdeu em última instância. Olha, só para você ter uma ideia, esse deputado só não está no paredão da morte, porque nós não estamos lá no Iraque, na Turquia, senão no clube, já está no paredão. Mas olha bem, acessem aí uns rumores que esse candidato ano que vem não vai panfletar na rua, ele está na cadeia. Ele já tem um e-mail que o pessoal envia e veio para ele. É preside.com.br Essa é a nossa vontade que ele saiu hoje, mas não deu tempo. A gente está me transmissando ele lá na cadeia, com a roupinha lá, o número 171, né? Segue ao mato, né? Bom, está aí. A notícia realmente... Olha, para quem não sabe por que ele está preso, olha bem. O deputado está preso em Brasília desde oito de junho, dia que foi condenado em última instância pelo Supremo Tribunal Federal pelo desligo de 8,4 milhões de reais, Robson. Da Assembleia, da presidência de Rombônia. Quando eu era diretor, é outro filho na lauda da vida. Bora ver. Vamos lá, Robson. Então, agora é hora dos nossos convidados e lutas convidados. Primeiro, nada mais, nada menos que Marta Rocha, o homem que sabe tudo de futebol e também sabe tudo de política que eu estou vendo aqui. Ele não é só de futebol cruzado. Professor, fique à vontade. Faça o que eu falo. Faça o que eu falo. É que está reclamando. Está reclamando. Como é que você viu ele aí? Não cassação do deputado que era da feira. Só para falar com o deputado. Fique à vontade. Nós já estamos vendo de longa data procedimentos do nosso Congresso que não tem nada a ver com o interesse do povo. O Congresso hoje está trabalhando exclusivamente para resolver problemas internos, defender um monte de falcatruas de qualquer maneira. agora, agora, essa não cassação desse deputado tem uma razão de ser. Deveria acabar com o voto secreto. qualquer votação no Congresso a pessoa tem que abrir o voto. Meu voto é esse, justifica o seu voto e deve sair no jornal. Deputado tal votou sim, deputado tal votou não. o povo tem que saber quem votou sim e quem votou não. Isso é o grande mal do que está acontecendo. Por que não se faz uma legislação que o cara dê a cara para lá? Agora, você acha que o Congresso vai fazer uma votação e aprovar um projeto onde o voto deixa de ser secreto? Mas nunca vai acontecer isso. E como nunca vai acontecer, que essas coisas vão continuar acontecendo infelizmente a dano de toda a nossa sociedade. Olha aí, o Emerson está perguntando aqui, o Emerson ou para o que é 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 o Congresso ou para a velha 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 porque o Paulo Maluf não foi. Olha, o Paulo Maluf um dia estava aqui aqui perto da Avenida Rua Inglaterra na libernação e tinha um carro lá foi na seleção e estava aí que ele disse que o Paulo Maluf está aqui. Ninguém passava nem perto lá do prédio. Então, o seguinte, o Paulo Maluf o que ele roubou de dinheiro no Brasil dava para todos aposentados estarem viajando toda semana para Miami. Essa é verdade. Porque é impressionante. Então, quando aposentados não tem dinheiro para passear nem em Tremendé passar no Sul de Minas em São Loures e o Paulo Maluf está viajando direto lá para Miami. Não é verdade? Então, tudo isso é lamentavelmente que é o nosso país. É por isso que o aposentado está na luta, para melhorar a situação do aposentado. Bom, Robson, agora o cara ouviu a continuão sobre o Natan do Nadão, né? Que deputava lá. Eu estava vendo o TV, eu não vejo o TV aberto, professor, por vários motivos. Eu não assisto a Globo há 12 anos, Bandeirantes eu vejo com sérias restrições. TV Cultura é o canal que eu mais assisto da TV aberta. Eu estava vendo uma entrevista ali ao Amir Lando, que é um deputado lá de Londônia também, fazendo, rindo, dando entrevista ainda, de respeito do seu colega. Eu lembrei do Amir Lando, o Amir Lando era da tropa de choque do Córdoba. Olha, eu vou te falar uma coisa, entrando, saindo, esses caras estão lá, eles devem, eles devem, para esses caras serem eleitos, entrando, saindo, professor, eu acho que eles devem colocar uma arma na cabeça desses eleitores, ou eles dão comida para os caras, porque é impressionante, para mim, toda essa questão da baixíssima qualidade do político brasileiro se deve ainda, infelizmente, a população brasileira que não está interessada em política, infelizmente, não está interessada em entender o Brasil de outra forma, troca votos por favores pessoais, aí dá nisso, essa pocilga, na verdade, que nós temos, com todo respeito, os deputados, nós temos ali uma fauna, pessoas que são seres humanos apenas porque conseguem ficar de pé com os bípedes, senão poderiam andar de quadro como animais, um cachorro, ele tem muito mais valor que muitos deputados brasileiros, conforme disseram outro dia, o programa Cassete Planeta, chamaram eles deputados de programa, isso aí, a Câmara dos Deputados brasileiros, é isso aí que vocês estão vendo, esse arremedo de gente, arremedo de pessoas que dizem que me representam, pessoas que falam que me representam, o Bonani, são pessoas que falam que me representam o professor, não representam nada, eles representam os interesses deles individuais, e o que o professor falou é verdade, esses caras não vão tirar o sigilo lá no voto, são loucos, aquilo ali é uma coça nostra, uma confraria de amigos, eles não vão dar tiro com o próprio pé, não tem a menor possibilidade, resta a nós brasileiros pouco a pouco, pouco a pouco nos educarmos e nos conscientizarmos politicamente, aos poucos, a construção de um país mais conveniente como a cultura francesa, a italiana, a inglesa, esses países tiveram, foram criando essa cultura há um tempo, foram melhorando, se engendrando, uma melhor situação social, então nós estamos engatinhando ainda, enquanto se troca voto por favores pessoais, nós vamos ter ainda esse aposentado ganhando uma miséria, crianças se prostituindo, menores infratores, uma saúde pública com caos, mais um monte de coisa, os caras, por exemplo, querem falar em Copa do Mundo no Brasil, isso é uma piada. Olha, inclusive os aposentados lá, da França, já falavam, Copa do Mundo, nada, queremos comida, bom, pessoal, todo mundo está vendo aí, mas às vezes a pessoa não pega para ver o que está acontecendo, a gente vai ler o texto, nós vamos comentar aqui, olha bem, o que está acontecendo com os Estados Unidos, Obama disse que os Estados Unidos estão prontos para atacar a Síria, mas quer a volta ao Congresso, olha bem, é uma entrega seguinte, vamos lá, é lógico, o presidente Barack Obama disse, nesse sábado de 31, que os Estados Unidos estão prontos para atacar a Síria, em pronunciamento no Jardim da Casa Branca, Obama afirmou que impedirá a autorização do Congresso, apesar de acreditar que tem o poder de dar o sinal verde para a operação militar sem o aval do Congresso e Cita, a decisão afasta uma ação iminente contra o regime de Barack Assad, que era esperada para esse fim de semana, já que o Congresso está em recesso, só volta a atividade no dia 9 de setembro, os Estados Unidos acusam o governo de usar a ir química no ataque e gratificado por Obama como o mais grave de 121, que matou 1429 pessoas em Guta, periferia da Mato, no dia 21 de agosto. Então, daí, por que os Estados Unidos vão ter será que vamos ter uma outra guerra de Iraque? Olha bem, segundo o Obama, o que aconteceu foi que usaram uma arma química e mataram 1429 pessoas Robson e Mário Celso, essa é bomba, eles daram uma empenada de semana. Será que nós vamos ter outro ataque contra o governo contra o senhor lá no Iraque? O americano foi lá e matou todo mundo e não fez nem arma, não tinha nem arma, nem boa trono, nada? Será que o Estados Unidos vai atacar, filho, o senhor? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, pelo que eu estou vendo no acompanhamento de noticiário político internacional, Obama, ele precisa do aval do povo americano e o povo americano, o próprio povo americano se posiciona contra essa atuação. é falado, é tido como certo que a maioria, o Obama não tem a maioria do Congresso atualmente e que, muito provavelmente, essa solicitação dele, embora, embora o presidente possa determinar a ofensiva independentemente do Congresso, é uma prorrogativa do presidente dos Estados Unidos, ele ainda assim cuidou-se de perguntar, de colocar na mão do Congresso essa atuação. Eu não acredito que ela venha a acontecer em função dessas duas dificuldades. O povo americano não quer e o Congresso provavelmente não vai aprovar. Até porque é um assunto que está sobre a reje, sobre o controle das Nações Unidas, do NAM, e até a própria organização da ONU, ela está tentando por diversas maneiras atuar de forma a resolver o conflito na Síria. Agora, que aquela situação na Síria é uma situação preocupante para o mundo inteiro, não deixa de ser. Não deixa de ser porque, no momento em que se começa a utilizar o armamento químico, aquilo não tem um efeito brutal. O armamento químico, ele vai poluir a atmosfera, vai poluir a água e aí inocentes de outras regiões do mundo poderão ter graves consequências. Então, o assunto é muito profundo, o assunto é muito sério, mas eu, particularmente, não acredito que a defensiva seja desencadeada em função dessas dificuldades nos Estados Unidos, por parte do presidente. e a gente só fica aqui torcendo, procurando ver se chegam notícias de providências que a ONU possa adotar em relação à Síria, no sentido dessa confusão toda lá ser controlada e ser apazimada. Rota, nada herói que você também para opinar. Agora, conta você que está aí no meio dos professores da EPEC, não é, Rota? É aqui. É aqui, por favor, Rota. Bom, Manani, para falar a respeito da política intervencionista americana em países ao redor do mundo, para os periféricos, é conhecida e ela já é utilizada desde os anos 50. Começou pela Coreia, depois com o Vietnã, lá, 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 aí foi Granada, foi um monte de coisa, que elas falam a toda, né? Mas, quando você elege um presidente de um partido democrata americano, torna-se ele, as pessoas acreditam em tese que o partido democrata, os democratas, eles vão ter uma política voltada mais para as questões internas, no caso dos americanos, né? E os republicanos têm uma visão mais armamentista, mais de domínio, de tentar sobrepor a cultura e a economia americana ante outras culturas e economias periféricas. Bom, se o Obama fizer isso a contragosto do Congresso, ele vai estar desobedecendo o Congresso americano, é prerrogativa do presidente, ele também estará indo contra as tratativas da Organização das Nações Unidas, que pede um diálogo sempre amplo e restrito e até a última das consequências, né? E ele também estará descendo de nível, ele estará indo para o nível do George W. Bush, né? E para o nível desse cara, como dizia o finado Hugo Chávez, né? Seria como você tiver um corpo cheio de chofre, né? Cheirando o capeta como Hugo Chávez se referia ao Bush. Infelizmente, o governo americano tem gasto muito dinheiro com essa questão armamentista, eles não tiraram o pessoal do Iraque ainda, ainda temos militares americanos no Afeganistão. Quando o Obama foi candidato à presidência americana em 2009, ele falou que ia tirar todas as forças americanas do Oriente Médio, né? Só apenas para dizer que não ia corroborar a política internacional feita pelo George W. Bush. Isso não aconteceu, né? Infelizmente, ele não retirou. Maiores informações eu peço para os senhores, tá? Acessem, baixem na internet ou no YouTube ou comprem um documentário de um jornalista americano chamado Michael Moore. O documentário dele se chama Firehide 9.11. Ele conta a história de que por que os Estados Unidos gastam tanto em armamentos, em política externa, em tomar conta da vida deles de fora e não das deles. Principalmente porque as empresas que financiam as campanhas eleitorais americanas, na sua maioria, elas são empresas armamentistas ligadas, a tecnologia que fornece limpamentos para o exército americano. Da mesma forma que nos Estados Unidos o professor sabe disso, o lobby, né? Ele é oficial e ele é legal. Você pode fazer lobby em nome de uma empresa para um deputado para tal lei ser aprovada, né? Firehide 9.11, documentário de Michael Moore. Assistam, tá? É imprescindível para vocês entenderem como a cultura americana funciona, como eles entendem a questão deles, com eles e o mundo lá fora. Banane, está piscando alguma coisa na câmera lá. Dá uma olhada lá. É, vamos lá. Bom, continuamos ao vivo, vamos apenas trocar o chip que está pedindo ali o final de bateria e de chip. Bom, mas estamos ao vivo ainda. Se o som é mágico aí, nós estamos com esse som. Ô, Rô, vai ser o chip que vai fazer. É, vamos trocar. Olha, tem uma polêmica aí agora dizendo que os cães estão casando, tá? Então, dizem que a Hélio Camargo tinha mais de 300 cães, tá? E que era melhor ser cachorro de rico. Tem uma coisa da Hélio Camargo aqui? O que que é melhor ser? É melhor ser cachorro de rico. Como é que é? Acreditado? Do que o filho de pobre? Do que filho de pobre? É, não, como é que eu vou lembrar agora. É melhor ser cachorro de rico do que filho de pobre. Então, a Hélio Camargo tinha mais de cães de cães. Tanta miséria de situação que tá no Brasil. Vive uma socialite que ela se temou e ela fez aniversário fez aniversário pro cachorro dela. Pelo Deus, me recuso a essa notícia. Mas então, o quê? Casamento com o cachorro. O cachorro é tudo promíscuo, o Bonadio, eles têm esse negócio de fome. O casamento é um cerimônia que chora. Pelo amor de Deus. Um casamento coletivo de cães e farejadores promovido pelos policiais. Ah, policial? É, provocou polêmica no país. Sirilaca. É, sirilanca mesmo. É, lá da Índia. Na Índia, que é o sul da Índia. A intenção dos policiais era fazer um evento divertido que promovesse a reprodução dos cães com os farejadores que são importantes no dia dos oficiais. No entanto, as autoridades não viram graça no evento. O ministro da Cultura disse que o nome dele é Akanayaki. Olha o nome dele. Akanayaki. Akanayaki. Diz que o casamento de cães desrespeitou uma cerimônia que é importante para os valores que ele joga. Bom, muitas vezes nós vemos aqui, Mara Maricel, olha bem, não tem nada a ver com racismo que eu vou falar. Pelo amor de Deus, o que eu quero está vendo aí, É o que está aqui. Um garoto dos Estados Unidos foi proibido de chamar Messias. Mas, é o que é o que é? Mas, coincidentemente, ele era negro. Não estou dizendo o que tem a ver. A juíza proibiu. Nós contestamos que no Brasil tem muitos Messias aqui. Olha, vamos perguntar para o Mário. Mário, você tem cacô? Tem. Tem cacô? Que raça é que é o cachorro? Qual raça é que é? Por favor. Por favor. Por favor. Por que eu decaria o seu cacô casar numa cerimônia religiosa na igreja católica ou a ver. É o que está aqui. Aí eu acho que eu cumpro o indagelo eu prefiro nem comentar. O problema está chegando. no final para eu fazer o negócio tudo lindo. Professor, contato para a compra e essa coisa. Então, estamos chegando ao final e temos duas horas ao vivo. Mas, pessoal, temos as duas horas ao vivo muito internauta, viu? Abre a tela. Tão roupa piva aqui. Abre a tela. Às vezes calcula que muita gente viu. Não dá para saber, mas o pico sobe, cai. O quanto entram e saem. Tem perguntas aqui, o cara está falando que o salário mínimo vai subir para 722. Eu estou sabendo.